Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo, desta vez vamos continuar aqui a nossa série com o Cristiano Ronaldo E sem muita enrolação rapaziada, já vou mostrar pra vocês Temos aqui a oferta do Bayern de Munique E rapaziada, na vida real, o Cristiano Ronaldo já saiu do Manchester United E aqui no jogo não vai ser diferente, vamos aceitar a oferta do Bayern de Munique E o Cristiano Ronaldo vai jogar no Bayern de Munique Mas é isso aí, antes de tudo, se você não conhece o canal, se inscreva aí E é isso aí Vamos ver a apresentação do homem E aí rapaziada, Cristiano Ronaldo chegou ao Bayern de Munique Eu simulei todos os jogos, rapaziada, até ele chegar ao Bayern, né? Porque todo mundo sabe, ele já saiu do United, saiu brigado de lá e tudo mais Então eu queria sair do United também e dar um seguimento na carreira dele E é isso aí, Cristiano Ronaldo é do Bayern de Munique E aí rapaziada A nossa estreia contra o Stuttgart Vamos lá pra cima deles Estamos de titular, rapaziada Pra vocês verem, eu acho que o Lewandowski foi pro banco O Lewandowski foi pro banco, porque o homem chegou Não tem jeito, não tem jeito Na vida real, o Lewandowski já saiu do Bayern de Munique, né? Infelizmente não tem como arrancar ele aqui no jogo Mas estamos de titular E vamos pra cima do Stuttgart na estreia da Bundesliga Cristiano Ronaldo no Bayern de Munique Bora pra cima deles E vamos chegando pro jogo Na Allianz Arena Estreia de Cristiano Ronaldo A torcida lotou o estádio Só tem um problema, rapaziada Ele não tá com a camisa 7, tá? Ele tá com a 14 Eu já pedi a camisa 7 Provavelmente no próximo jogo já estaremos de camisa 7 Tá aí, deixamos o Lewandowski no banco Que é o melhor jogador do mundo O poder do Cristiano Ronaldo, galera Não tem jeito Agora sim o Bayern vai ganhar 18 Champions League Bora pra cima deles Começa o jogo Bayern de Munique e Stuttgart Vamos pra cima deles A estreia de Cristiano Ronaldo Vamos embora E já vem chegando o homem Olha só, jogou pra dentro da área E vem chegando o Bayern de Munique E vem chegando o Bayern de Munique Olha só que linda bola pro Cristiano Gol Sabe de quem? Dele, dele, dele Cristiano Ronaldo Na sua estreia pelo Bayern de Munique Dominou, fuzilou Cristiano Ronaldo é o nome dele E vem chegando o Bayern de Munique Olha que bolão É só rolar pra trás pro Cristiano mais uma vez Defendeu o goleiro Jogou De novo Um, dois Pro Cristiano Vem sobrando a bola Thomas Miller Gol É do Bayern de Munique Thomas Miller é o nome dele É rapaziada Fomos pro time certo, hein Fomos pro time certo Esse é o time que o Cristiano merece Fuzilamos Bateu na zaga Sobrou pro Thomas Miller Ele não perdoa Aqui a gente tem chance De ser melhor do mundo de novo Chance de ganhar a Champions O time é muito bom mesmo Meu Deus do céu Eu só queria que fizesse uma formação E do Lewandowski, né Eu achei que ia fazer uma formação E do Lewandowski Olha que bolão Lindo passe Defendeu o goleiro É rapaziada Nesse time A gente pode voltar A fazer o que o Cristiano Ronaldo Fazia no Real Madrid, né Não tem jeito Aqui vai ser Ela era a melhor escolha mesmo Rapaziada Ele já saiu do United mesmo Não tá mais lá Melhor time possível Era o Bayern Mandaram proposta A gente aceita É isso aí Olha só Que bolão Que bolão É o Marinho da assistência Faz o gol Thomas Miller É do Bayern de Munique Mais uma vez Thomas Miller Assistência de Cristiano Ronaldo Nesse time É pra gente ganhar tudo Aqui é pra fazer igual O Cristiano fez no Real Madrid É bola de ouro É Champions League É tudo Finalmente No United O time tava muito mal Mas olha isso Que bolão, hein Thomas Miller Passou Fuzilou E é isso aí Abraço do Cristiano Ronaldo Com o Thomas Miller Quem diria Olha só Que linda bola Olha só É pro Cristiano Lá vem mais Gol É do Bayern de Munique Mais um Thomas Miller Faz três gols Com duas assistências De Cristiano Ronaldo Era o time Era o time perfeito Que a gente podia ir Mais uma vez Recebemos um lindo passe Ainda ali na ponta esquerda Ainda ali na ponta esquerda Cruzamos pro meio da área Thomas Miller Só escorou Mais um Que lindo passe É isso aí É isso aí Não vamos sempre fazer gol Mas o time Mas o time vai ganhar Vamos dar assistência Assistência também conta Fim do primeiro tempo Fim do primeiro tempo Olha só Olha só Cidade Pegaram ele Pegaram ele A bola sobrou O chupou O chupou O chupou O chupou O chupou O chupou Mandou no canto E vem chegando O Bayern de Munique Pro Cristiano Defendeu o goleiro E vai terminar o jogo Vai terminar o jogo O Bayern de Munique O Bayern de Munique O Bayern de Munique Thomas Miller Fez 3 gols Cristiano Ronaldo 1 e 2 assistências Uma excelente estreia É isso aí Bom rapaziada Este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu vou mostrar pra vocês Hoje só um jogo Porque foi bem grande Também foi 5x0 E também porque é a estreia Do Cristiano Ronaldo Como eu disse Durante o vídeo Aqui a gente vai ter chance Muito mais de ganhar Champions League Do que teria no United A gente teria que mudar De time Principalmente porque Ele mudou na vida real Agora dependendo Como for o andamento Aqui Se ele mudar de time Na vida real Dependendo do time Que ele for Se ele não for Parar nessa dita Se ele for pro Chelsea Por exemplo Eu simulo aqui Até a janela de transferência Ou crio uma nova carreira Com ele no Chelsea Tá Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa aí o seu like Se inscreva aqui no canal Que é muito importante E ative o sininho É isso aí rapaziada Valeu e falou Tchau 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 tchau